Olá, já estamos de volta com o Governo Agora. Uma aeronave da Força Aérea Brasileira, que saiu de Brasília, transportou hoje para Belo Horizonte nove respiradores para serem reparados pelo Senai de Minas Gerais. A FAB vem atuando no enfrentamento ao coronavírus, transportando medicamentos, álcool gel, máscaras, respiradores e vários itens de saúde para estados em todo o país. E cientistas brasileiros estão perto de um medicamento para tratar o coronavírus. Quarenta cientistas do Laboratório Nacional de Biociências testaram dois mil medicamentos. Seis moléculas de remédios apresentaram efeitos positivos, mas uma delas mostrou um resultado surpreendente. Reduziu em 94% a carga viral em ensaios com células. Agora começam os testes em humanos. O sucesso nas pesquisas pode ajudar a desafogar hospitais. Esse fato significa que a gente pode desafogar o sistema hospitalar, tendo essas condições atendidas. E isso significa já preparar com as vacinas para os possíveis problemas no futuro, proteger a nossa população. E a pandemia do coronavírus levou o presidente Jair Bolsonaro a sancionar a lei que autoriza a telemedicina no país. Em Belo Horizonte, por exemplo, é possível realizar consultas. Veja na reportagem da nossa afiliada Rede Minas. As consultas online começaram no último dia 6 e têm evitado o deslocamento de pessoas que podem estar contaminadas. Como a gente sabe, 80% dos casos de covid vão se apresentar leves. Então é um paciente que não precisa sair de casa para se tratar. O que a gente quer é fazer o diagnóstico do usuário dentro do domicílio, para que ele exatamente não transite para serviços de saúde e possa, inclusive, disseminar mais a doença. E para além disso, que as nossas portas de urgência, tanto o centro de saúde quanto as UPAs, fiquem mais dedicadas para os pacientes mais graves mesmo. Até então, a telemedicina não era proibida, mas faltavam diretrizes. A lei autoriza o uso da telemedicina apenas enquanto durar a crise da covid-19. O médico deve deixar claro para o paciente as limitações do atendimento remoto e por que ele está sendo feito naquele momento. Quando o estudo passar, o Conselho Federal de Medicina deve regulamentar como as consultas online vão funcionar no futuro. Com medo do coronavírus, Samuel não pensou duas vezes antes de conversar à distância com o médico. Achei o atendimento positivo, bastante esclarecedor, pois a informação sempre é a melhor solução. Começamos assim, o atendimento na hora agendada, vemos o paciente pela câmera e fazemos a consulta toda normalmente. Aí eu oriento, o paciente agenda essa busca da receita para que não tenha tumulto, não tenha aglomeração na recepção da clínica. A gente fica por aqui, até a próxima edição.